Olá Tominha do canal Jardim do Éden, estou trazendo para vocês aqui que nós aproveitamos um tronco, uma árvore que caiu bem em frente à minha casa e nós aproveitamos e no meio dele tinha um buraco e nós plantamos essa bromélia com esses dois tipos de laços de amor, ou tapetes de rainha. Há pouco tempo, faz pouco tempo mesmo, essa bromélia está se recuperando, olha, ela se machucou muito, foi comida por várias uvas, então as formigas atacaram ela e ela está se recuperando aqui, se recompondo dentro do tronco. E aí ficou bem no cantinho aqui da casa, aí eu deixei essa rosa do deserto que nós compramos também, e ela está se recompondo também, que eu tirei ela do chão e coloquei ela no vaso, creio que logo logo ela vai estar dando aí umas flores para a gente se alegrar também. É isso gente, valeu povo do canal Jardim do Éden! E aí E aí